Dessa vez eu me preparei melhor rapaziada, tô aqui em Barbacena, tô na casa da minha namorada Mas trouxe um equipamentinho reserva que eu tinha, microfone, não sei nem se vocês lembram desse microfone Trouxe uma webcam antiga que eu tinha, então vai dar pra produzir conteúdo melhor, passar opinião, passar informação pra vocês E que vocês tenham o mínimo de qualidade de imagem, o mínimo de qualidade de áudio Nesse momento tô olhando se tá modulando direitinho o áudio pra que vocês possam me ouvir bem Porque acho que é um vídeo que interessa vocês, né? Sempre quando eu trago o mercado da bola, eu tenho uma expectativa que seja um vídeo de mais visualizações Mais gente entrando, mais gente acessando Então vou pedir aquela moral pro like, pra se inscrever no canal, é muito importante Cada vez a gente tá crescendo mais, a gente tá atingindo mais atleticanos A gente tá levando mais a palavra do canal Três Pontos, né? Que é uma palavra de análise, é uma palavra de informação É uma palavra que busca sempre olhar das mais diversas perspectivas o jogo Então vai fazer parte da nossa comunidade, virem membros do canal Bom lá na KTO, usem o nosso código Três Pontos que me ajuda demais, demais, demais E depois desse momento merchan, acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho Sobre a situação de Alexander Aravena, atacante chileno A gente já tinha trazido a confirmação Informação primeiro saiu lá no futebol chileno Lá na imprensa chilena que o Atlético tinha interesse no atacante da seleção chilena Destaque do Chile, que foi vice-campeão, se eu não me engano, do Pan-Americano Acabou perdendo a final pro próprio Brasil, se eu não tô falando besteira O Mikael chegou a fazer gol de pênalti, ou pegar pênalti, enfim Confesso que eu não me adentrei no Pan Mas sei que o Aravena acabou sendo um destaque Acabou marcando um belo gol contra o Uruguai Então é um cara que tá muito em evidência, né? E o Atlético, ele observa o Aravena como uma solução pra um problema Que o Atlético, ele evitou que acontecesse Ou pelo menos tentou evitar que acontecesse Porque eu lembro muito em 2021, quando a gente perde o Vitinho A gente contrata o Pedro Rocha O Pedro Rocha, ele não consegue se adaptar suficientemente Então a gente acaba criando uma brecha ali naquela ponta esquerda E a gente começa a jogar com três zagueiros Pra liberar os laterais e pra que esses laterais, eles pudessem ser os pontas, né? Mas a partir da saída do Vitinho, a gente não teve em nenhum momento Um ponta que entregasse gols, um ponta que entregasse efetividade Um ponta que entregasse essa participação mais direta Tanto na finalização, levando mais perigo Quanto levasse perigo também nas assistências, né? Aí você teve em 2021 o Pedro Rocha com uma dificuldade de adaptação Em 2022 você tem até o retorno do Vitinho Junto ao investimento de quase 30 milhões de reais em Canóbio e em Coelho Mas também não tem uma resposta efetiva Nessa temporada acho que até os dois foram melhores Acho que você tem um crescimento do Canóbio Acho que você tem um Coelho rendendo até mais como ala do que como ponta Mas ainda não dá pra dizer que o Atlético tá satisfeito Em relação ao desempenho desses pontas na hora de entregar gols Ao desempenho desses pontos na hora de entregar essa efetividade Essa capacidade de levar perigo ao adversário, sabe? Então a impressão que dá é que o Atlético ele conta com o Canóbio Ele conta com o Coelho Ele acredita que vão ser peças importantes pro time do Atlético Na próxima temporada Continuando, evoluindo Acho que é o principal a gente não acreditar que eles bateram o teto Que eles não vão poder crescer Que é isso aí Acho que eles ainda podem entregar mais Acho que eles ainda podem ser mais relevantes, efetivos, influentes Ao jogo do Atlético Mas também não dá pra esperar todo o tempo do mundo por Canóbio e Coelho E essa busca por esse ponta E o que eu posso adiantar pra vocês também Que o Aravena não é o único nome Existem nomes do futebol brasileiro Existem nomes do futebol chileno também E de outros mercados Como alternativas Caso o Aravena não seja uma possibilidade Mas o nome do Aravena ganha muita força O nome do Aravena ele sai de uma análise do setor de mercado Porque é mais ou menos assim como surgem os nomes dentro do Atlético Existem analistas de muita qualidade Entre assim os melhores do Brasil Que tem mais de 3 mil jogadores mapeados Se constata uma necessidade a partir de conversa com a comissão técnica A partir de conversa com os auxiliares fixos E analistas fixos do clube E esse setor de mercado vai buscar essas soluções Então a partir do momento que sai do setor de mercado Tem uma aprovação Chega no Alexandre Matos Que é o grande negociador Que é o cara que tem essa capacidade De fazer a diferença numa negociação Como por exemplo fez na dos Apele Fez na dos Kivel Aí você tem essa negociação em outro patamar E é mais ou menos esse movimento que está acontecendo Ele ganha força Até por uma questão do Alexandre Matos ter uma boa relação Com o empresário que está assumindo a carreira Do Aravena Também o mesmo empresário do Vidal Então é um nome que o Atlético deve tentar fazer esse investimento Pensando em ser esse ponta desequilibrante Pensando em ser esse ponta que entrega gols Pensando em ser esse ponta que te entrega mais perigo no último terço Ah, mas Thiago, o que vai acontecer com o K9 Coelho? Vão continuar no elenco Vão continuar brigando por posição Mas você vai ter alguém que tem mais esse K9 Coelho Tem mais essa capacidade de se aproximar do gol De encontrar soluções no último terço De tranquilidade para finalizar De movimento corporal Porque a impressão que tem É que quando a bola chega em K9 Coelho A jogada pode ser maravilhosamente construída Mas a partir do momento que eles se posicionam para chutar Tudo que foi feito desmorona Aí se você for ver o repertório de finalização do Aravena É um repertório de finalização muito mais completo É um repertório de finalização que empolga É um jogador que tem essa capacidade de tirar coelhos da cartola Numa facilidade muito grande Seja cara a cara com goleiro Seja através de cruzamento Seja através de cabeçada Condução de bola Se vocês forem pegar para ver os vídeos dos gols do Aravena Se eu não me engano Se eu não me engano são 24 gols em duas temporadas Números bem superiores de K9 Coelho Você vai ver que ele tem esse excelente repertório E se você for olhar os números E os números em vários momentos Nos ajudam a decifrar o jogador A gente vai ver também que ele tem uma taxa de conversão A finalização parecida com o do Vitor Roque Então assim 20% das bolas que o Aravena pega Ele chuta o gol Algo que é semelhante ao Vitor Roque Sabe? Então não sei se finaliza tão bem Mas finaliza bem melhor que os nossos pontos Pra vocês terem ideia Em 2022 Que eu tinha uma taxa de conversão Pesquisada Os nossos pontos não passavam de 8% 7% Então é um ponto que tem essa taxa de conversão O dobro, sabe? Então é um cara que traz expectativa É um talento que está sendo monitorado Pelo futebol europeu Então tem toda aquela questão Que o Atlético ele já contrata Também pensando num retorno financeiro Como foi o caso do Zapelli Como foi o caso do Esquivel E muito provavelmente o Aravena Tem essa possibilidade de te entregar Esse retorno financeiro também Eu tenho a informação que por exemplo O Feyenoord da Holanda Via seus olheiros na América do Sul Já foram ver o Aravena Já despertaram interesse sobre o jogador Mas o próprio Fernando Felivich Se eu não me engano Que é o nome do empresário dele Sabe que uma passagem no futebol brasileiro Tem capacidade de potencializar E valorizar ainda mais o jogador Então parece que é o primeiro grande foco Do Atlético no mercado Em algum momento pode existir uma barreira Que mostre que o Atlético Não vai investir 100% nele Pode, mas assim Como eu falei pra vocês Existe uma lista também De alternativas Mas é um nome mais sólido Podemos dizer assim Entre os nomes que já surgiram Nessa pesquisa de mercado O Atlético nesse momento Mapeia mercado Pra diversas posições Lateral direita Zaga Volância O ataque Seja um atacante de lado Seja o comandante do ataque Então É o início de um mercado da bola Que na minha expectativa Na minha visão Vai ser um mercado da bola bem intenso Valeu pessoal Tamo junto Deve ter a live da manhã hoje Então conto com a moral de vocês Vou pra cima deles É isso E torcer pra Pra que o Aravena feche Porque acho que vai ser um cara de De uma utilidade muito grande Podemos dizer assim Valeu pessoal Valeu, valeu